Ó meu Brasil, sempre a ver a esperança Alta teus olhos pra Deus, justo juiz Justo juiz, Brasil Ó meu Brasil, olha pra cima Existe uma chance de ser um momento infeliz Existe uma chance de ser feliz Brasil Ó meu Brasil, olha pra esperança Alta teus olhos pra Deus, justo juiz Nosso Deus, olha pra cima Alta teus olhos pra Deus, justo juiz Pa, 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 pa Pa, 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 pa Brasil A CIDADE NO BRASIL